Boa tarde a todos os irmãos, gostaria de compartilhar uma palavra neste dia, uma palavra de vida, uma palavra do nosso Senhor Deus Neste dia glorioso, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 5 em adiante E a palavra de Deus é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo Aleluia, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Oh glória a Deus Aleluia, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados Abatidos, mas não destruídos Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus Para que a vida de Jesus se manifeste Aleluia Glórias ao Senhor Também na nossa carne mortal Oh graças a Deus, aleluia Amados irmãos, a palavra de Deus é clara e objetiva Que o Senhor escolheu vasos de barro, eu e você Para que a sua luz resplandecesse A essência do Senhor, a glória de Deus, o seu Espírito Santo que faz todas as coisas possíveis A Ele seja dada toda a glória, a Ele seja dada toda a honra, todo o poder e majestade É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu Espírito Santo Que resplandece em nossas vidas Que deve ser dado todo o louvor, toda a honra e toda a glória Nós estamos aqui para, assim como o nosso Senhor veio e nos ensinou a fazer a vontade do Pai E muitas vezes isso significa matar a carne No sentido, obviamente, não literal O que é então matar a carne? Dizer não aos desejos da carne Que não agrada ao Senhor Como por exemplo, mentiras, bebedeiras, contendas, ciúmes, inveja, entre outras coisas O Senhor nos chamou a ser luz, a resplandecer a luz de Cristo nesse mundo A ser pacificadores O nosso primeiro ministério é o de reconciliação do homem com Deus E para isso, amados irmãos, isso implica que nós muitas vezes tenhamos que matar Os desejos da nossa própria carne Os sentimentos que muitas vezes nos levam longe de Deus Porque nos atraem ao pecado Para que então a luz de Deus venha resplandecer na nossa vida Sendo exemplo de santidade, de amor, de misericórdia e justiça Porque nós gostamos de justiça Quando é aplicável a nossa conveniência Mas muitas vezes Quando somos nós que temos que Deixar um prazer de lado Ou se algo não nos convém de uma certa maneira Então nós aí Então muitas vezes A nossa própria conveniência Por causa da concupiscência Do desejo da carne Muitas vezes Por não querer deixar a comodidade Ou algum benefício Nós não somos justos E nós Que devemos resplandecer a luz de Cristo Amados irmãos Temos que estar todo o tempo preparado Temos que estar todo o tempo Com a luz de Cristo Resplandecendo em nossas vidas Isso implica que as nossas ações Têm que condizer Com aquilo que a gente prega E crê que é a palavra de Deus Não adianta você Ler a palavra Conhecer a palavra de Deus Predicar a palavra de Deus Mas não Atuar conforme a palavra de Deus Amém? Então dizer não a carne É muito importante Porque Aqueles que querem ser amigo do mundo São inimigos de Deus Aí muita gente pode dizer Mas nós vivemos nesse mundo Como viveremos nesse mundo Sendo inimigo desse mundo? Jesus disse Nesse mundo Tereis aflições Mas tem de ânimo Porque eu venci o mundo Por isso que aqui na palavra fala Que seremos perseguidos Teremos aflições Mas Que não seremos destruídos Porque aquele que venceu esse mundo Habita em nós E ele nos dá a saída Ele nos dá Nosso Senhor Jesus Nos dá a direção E a vitória Em cada dia Amados irmãos Isso é muito importante Porque nós Muitas vezes Nos estressamos com coisas Que ainda nem aconteceram Basado nas circunstâncias Naquilo que nós estamos vendo Que possivelmente Tem a aparência De que vai acontecer Mas sabe o que? É o Senhor Quem dá a última palavra Aonde está a tua fé? Se lhe falta fé Pede ao Senhor Ele é o autor e consumador da fé Ora ao teu Pai Porque muitas vezes Nós sofremos Porque não sabemos orar Nós pedimos coisa Que não nos convém Mas eu lhe garanto Se você dobrar os seus joelhos E pedir por fé Aquele que é bom e fiel Lhe dará E dará sem medida Porque para as coisas do Espírito Não há limite Amados irmãos Deus quer que você tenha fé Que você creia nele Que você confie nele Quando você entrega uma causa Na mão do Senhor Quando você entrega a sua vida A sua família Os seus filhos Seu esposo As suas finanças A sua saúde Na mão do Senhor Você pode descansar Confiadamente Porque aquele que é fiel e justo Fará na tua vida E não te deixará em vergonha Amém? Porque você depositou A sua esperança no Senhor Os homens mentem Os homens traem Os homens decepcionam Mas Deus não Deus é fiel Deus é fiel Na sua aliança Deus é fiel a ti Se você mantém A sua obediência A sua fé firme no Senhor Você pode crer E confiar Que aquilo que o Senhor Te prometeu Ele fará E se você ainda não está claro Quais são as promessas De Deus na sua vida Se lembre Que na palavra de Deus Essas promessas É pra você Que pela tua fé Tu e a tua casa Serão salvos Que pelas chagas Do nosso Senhor Jesus Cristo Naquela cruz do Calvário Toda a enfermidade Foi estipada Você tem saúde Você é sano No nome de Jesus Porque há poder No sangue Do Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Aleluia Não são meras palavras São espírito E vida eterna Creia e confia no Senhor O Senhor disse Se creres Verás a glória de Deus Lázaro estava morto Por quatro dias E Deus o chamou pra fora E ele foi ressuscitado Porque naquele dia sim Veremos a ressurreição Naquele dia do juízo Onde todos nós Cada um de nós Verás a Deus Face a face E ali dará conta Do que disse Do que fez Diante do tribunal Do Senhor Aleluia Mas se crerdes Hoje verás A glória de Deus Porque Jesus Disse a Marta Marta Eu sou A ressurreição Você crê no Senhor Pois espere E verás A glória De Deus Seja a luz Brilhe a luz De Cristo Em você Saiba que você É um escolhido Do Senhor E que o Senhor Tenha o domínio Total e completo Da sua vida Eu abençoo os irmãos Com essa palavra Eu recebo essa palavra Primeiramente No nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo E já agradeço Ao Senhor Que nos falou Nesta tarde Que essa palavra Venha martelar Nos nossos corações E venha Ficar inscrita Nas tábuas Dos nossos corações Para que Nenhuma circunstância Nos deixe esquecer Das promessas Gloriosas De Deus E da luz Do nosso Senhor Jesus Cristo Que brilha Em nossos corações Deixe que a luz De Cristo brilhe Cada dia Mais forte Em você E em mim Amém Glória a Deus A paz do Senhor